Música 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 Bem meus do canal, mostrei o dia aqui o Tubeshot da Aura Amps para vocês Ele é nada mais nada menos que a como se fosse um Tube Screamer Aí ele vem a simulação do TS9 e também do TS8 Ele vem com essa chave de Headroom também aqui né Aqui para a direita ele vem com menos compressão, para a esquerda ele é mais comprimido Aí ele vem também com o Boost né, esse Boost é independente controla aqui a quantidade do Boost e ainda o ganho dele no caso você tem aqui no caso como se fossem 4 pedais na verdade Aí tem o Tony também né como se dividisse aqui no meio, certo? Tem o Tony aqui que vai ser do pedal da que da direita o Tony aqui o ganho e o levo Aqui para o outro lado tem o Boost e ganho que você pode estar alterando aqui entre o 808 e o 809 Vou mostrar aqui um pouco da sonoridade dele A simulação aí é de um de um Fender aqui na G1-4 A chave na G1-4 50% 50% 50% Esse é o seguinte 880 aqui para o outro lado, certo? Não tem mais ganho, eu gosto de usar ele aqui sempre fazendo por 50% E aí 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 Música Aí ele tem essa função aqui do headphone também, muda um pouco a sonoridade do disco Música 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 Música